Hoje trazendo para vocês mais uma realidade, é um toca-disco CSR, né? Eu nunca trouxe uma dessas aqui para filmar, porque a gente não encontra assim nesse estado. Elas estão sempre muito detonadas pela idade, né? E não dá para a gente apresentar aqui, não. Então a gente está vendo aqui com dobradiças em excelente estado. Tampa super bonita. É um toca-disco aí, tem muita classe, né? Apesar da sua simplicidade. E aqui, cabos de áudio em bom estado. E o cabo de força original ainda. Eu vou fazer as conexões, vou virar, a gente já volta para ouvir esse toca-disco. Virei aqui o CSR e a gente vai poder apreciar agora a lateral, lado direito. A tampa superior muito bonita. E a outra lateral aqui também, muito legal. Esse aparelho está muito conservado. É um clássico aí, né? Uma belezinha mesmo. Ele tem um detalhezinho aqui nesse cantinho. Nada significativo, mas a gente tem que mostrar tudo, né? A plaquetinha aí, original CSR. E embaixo ele é uma base, né? É uma base fechada, inclusive, por baixo. E tem uns pezinhos rasos, né? Porque ela já é bem alta. Então, tem pés rasos. A tampa é um destaque nesse equipamento. A gente levanta aqui, ó. Muito bonito. Um artigo até para decoração, além do bom funcionamento, né? Você pode usar e também servir de decoração na sua sala, aí, né? Aqui, ó. Base. A base de madeira está bacana. A base de metal também está bacana. Tem detalhes, claro. Aparelhinha aí com 40 anos de idade. Tem que ter algum detalhezinho. Mas, no geral, muito bonita, como a gente pode ver. Prato bem desenhado. Tem a haste aqui para quando você for utilizar automaticamente. No caso aqui, ela está só com o pino baixo. Então, ela funciona semi-automática. Tá certo? Tem aqui as três velocidades. 33, 45, 78. Aqui, o botão que inicializa. Então, você põe em ON. Ele rotaciona o prato e você pode funcionar ela semi-automática, como nós vamos fazer hoje. Ou automática. E aí, ela levanta, vai, cai um disco, cai dois, três. Mas, ela não está com o pino central alto. Então, ela não vai fazer isso, tá? E aqui vem o emblema BSR. Aqui, a gente vai ver posição no automático de 12, 10 e 7. Tem ali o one skate. Peso e torre originais, né? Tudo da época do equipamento mesmo. Aqui, o bracinho levantador. E a shell. Ela está equipada aí com uma cápsula da LeSom. Vocês estão vendo aí uma agulha nova, tá? Então, um aparelho que tem que funcionar muito bacana, como a gente vai ver agora. Colocar aqui o nosso disco de testes. Vou acionar aqui. Ele abre aqui. Ela deu uma levantadinha, porque eu mexi com ela, né? Então, ela vai acertar o mecanismo, tá certo? Então, vamos lá. Você aciona um. Ela tem que acontecer isso mesmo. Só rotacionar o prato. Ela abre aqui a trava do braço. E aí, a gente pode levantar. Levantar aqui e levar. Eu vou, inclusive, destravar a agulha. Pronto. Levar para a faixa que você quer ouvir. Tá? E abaixar aqui, ó. Pegou aí o finzinho de uma faixa. Vamos ver o início da outra. E aí, ó. O som é bem agradável. Muito bonita de ver funcionando. E tá aí, gente. CSR. Toca discos aí. Raridade. Eu vou ficando por aqui. Agradeço sempre a atenção de todos vocês. A gente se encontra no próximo vídeo. Se Deus quiser. Grande abraço a todos. Eu vou só mostrar aqui a finalização dele como é. E a gente já finaliza esse vídeo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.